A presidência suspende a reunião provisoriamente para a votação em plenário. O interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovado e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta a receber, discutir e votar a proposição da comissão. A presidência informa o recebimento dos seguintes correspondentes. Oficio da Secretaria de Estado da Educação, prestando informações relativas ao requerimento 4.190,202. Oficio da senhora Fabiana Cruzelinda da Silva, informando sua dificuldade em receber o benefício de prestação continuada. E ofícios encaminhados através do fale com as comissões das senhoras Maria Camargo, solicitando desequivamento do processo de lei nº 3.504,2022, que altera a Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, para estender a isenção do IPVA a pessoas com deficiência auditiva. Rafaela Mayra de Souza, apresentando a Associação Mineira de Rehabilitação. Beatriz da Silva Nogueira, solicitando especial atenção para os PCDs do concurso da Polícia Penal do Estado, dos senhores Leandro José da Costa, informando que o SUS veda que o cadeirante receba uma cadeira de rodas joystick adaptada para condução por terceiros e manifestando sua inconformidade com tal fato. Leanderson de Souza Chagas, pai da criança autista, requerendo informações sobre quais ações têm sido implementadas em fiscalizações sob o cumprimento da Lei nº 1.874, de 2015, em instituições públicas e privadas. E dos senhores Lívio Magalhães Ribeiro e Rafael Vieira e da Silva Júnior, ambos solicitando especial atenção para os PCDs do concurso da Polícia Penal do Estado. O presidente acusa o recebimento do projeto de lei nº 3.099, de 2021, do segundo turno, do qual designou com o relator deputado grego da Fundação. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei... Retiro de pauta o projeto de lei nº 1.383, de 2023, por falta de pressupostos regimentais. Passa-se a primeira fase do dia, compreende a discussão, votação e pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 1.239, de 2023, em primeiro turno, de autoria do deputado grego da Fundação, que institui a política estadual de trabalho com apoio para pessoas com deficiências e das outras providências. Na condição de relator, passo a emitir o meu parecer. De autoria do deputado grego da Fundação, o projeto de lei nº 1.239, de 2023, institui a política estadual de trabalho com apoio para pessoas com deficiência e das outras providências. Fundamentação. Projeto de lei e análise visa instituir a política estadual de trabalho com apoio para pessoas com deficiência, com o objetivo de contribuir para o acesso, a inclusão e a permanência das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. De maneira geral, as pessoas com deficiência enfrentam muitas dificuldades de acesso ao emprego formal, e, quando conseguem ser contratadas, não permanecem ou não alcançam progressão no emprego e ficam em franca desvantagem com relação às pessoas que não apresentam deficiência. Entre as dificuldades enfrentadas pelas pessoas com deficiência no campo do trabalho estão o preconceito com relação às suas capacidades. Essas pessoas, por vezes, não são consideradas como trabalhadores, com habilidades, mas como objeto de caridade e de assistencialismo. Além do preconceito, eles encontram também barreiras de acessibilidade e dificultos à locomoção, acesso e permanência no mercado de trabalho. As cotas previstas na Lei Federal nº 8.213, de 1991, ainda não têm sido cumpridas de maneira satisfatória. Os dados da Relação Anual de Informações Sociais, RAIS, de 2021, revelam um déficit de 45,79% no preenchimento de vagas designadas a pessoas com deficiência em Minas Gerais, o equivalente a 32.274 vagas de emprego não ocupadas. Várias empresas desconhecem os métodos adequados de contratação e muitos acabam contratando pessoas com deficiências consideráveis e leves, que requerem menores adaptações do ambiente e da equipe. Diante dos argumentos apresentados, consideramos o projeto em análise oportuno e uma relevante iniciativa para a formulação de políticas públicas de promoção da integração das pessoas com deficiência nos ambientes de trabalho formais, bem como para garantir-lhes igualdade de oportunidade e condições de trabalho justas. Estamos de acordo com os argumentos da comissão precedente, mas entendemos que o projeto de lei em exame carece de ajustes quanto ao conceito de trabalho com o apoio ao aprimoramento dos princípios e diretrizes da política que se pretende criar, motivo pelo qual apresentamos o substitutivo número um ao final deste parecer. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação no primeiro turno do projeto de lei número 1239-2023, na forma do substitutivo número um a ser apresentado. Em discussão, em certa discussão, em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto de lei número 1445-2023, em primeiro turno de autoria do deputado Adriana Alvarenga, que dispõe sobre a suspensão do credenciamento de instituições privadas que negarem matrículas aos alunos com deficiência e com transtornos de espectro autista no âmbito do Estado. Na condição de relator, passo a emitir o meu parecer. De autoria do deputado Adriana Alvarenga, o projeto de lei 1445-2023 dispõe sobre a suspensão do credenciamento de instituições privadas que negarem matrícula aos alunos com deficiência e com transtorno de espectro autista no âmbito do Estado. O projeto determina que as instituições privadas de ensino do Estado que recusarem a matrícula para alunos com deficiência ou com transtorno de espectro autista devem formalizar a recusa por escrito. E, diante da ausência da devida justificativa para negativa da matrícula, para este público, a instituição terá seu credenciamento suspenso, ainda que o estabelecimento, que os estabelecimentos particulares de ensino sejam regidos pela livre iniciativa, propriedade privada e livre concorrência, o serviço público que prestam depende da autorização do Estado. E, por isso, eles têm que cumprir as normas gerais da educação nacional, com consequência, a obrigação de matricular estudantes com deficiência não cabe somente às escolas públicas, mas também às particulares. Em análise, a Comissão de Constituição e Justiça avaliou que a proposição não apresenta problemas de competência, uma vez que o Estado também pode legislar sobre a proteção e a integração social de pessoas com deficiência, o direito à educação e à defesa do consumidor. No entanto, a Comissão apresentou o substituído número 1 a fim de corrigir impropriedades quanto à aplicação de sanções e quanto a dispositivos que invadem o rol de competência do Poder Executivo que criam obrigações ao particular. Estamos de acordo com os argumentos da Comissão antecedente e consideramos meritória a proposição, pois o seu objetivo é contribuir para a proteção do direito à educação das pessoas com deficiência no Estado. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 1445-2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer. Incerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Passa-se a segunda fase da ordem do DIC, compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento número 6.440-2024, em turno único de autoria da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social, que requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação e ao Conselho Estadual de Educação pedido de previdências, providências para a priorização dos processos de credenciamento e recredenciamento das DAPAES, especialmente das que estejam implementando a EJA. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento número 6.444-2024, em turno único de autoria da Comissão de Trabalho e Previdência da Assistência Social, que requer ser encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde, SUS, pedido de providências para a implantação dos centros de referência para a prestação do atendimento integral à pessoa com deficiência, em especial para pessoas com transtorno do espectro autista, no âmbito da ação 1.429, apoio e fortalecimento da rede de cuidado à pessoa com deficiência, conforme previsto no PPAG 2024-2027, exercício 2024. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. aprovado o requerimento. Requerimento número 6.446-2024, em turno único de autoria da Comissão de Trabalho e Previdência e da Assistência Social, que requer ser encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedido de providências para a ampliação de investimentos em políticas públicas voltadas para as pessoas com deficiência, em especial para as pessoas com transtorno do espectro autista. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento número 6.447-2024, em turno único de autoria da Comissão de Trabalho e da Previdência e da Assistência Social, que requer ser encaminhada à Secretaria-Geral do Estado de Minas Gerais, pedido de providências para a imediata regulamentação da Lei nº 24.502, de 11 de 10 de 2023, que dispõe sobre a criação do selo Empresa Amiga dos Autistas e das Pessoas com TDAH, para que esse mecanismo possa ser, de fato, um facilitador da inclusão desse público no mercado de trabalho. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do DIC, que compreende o recebimento de discussão e votação de proposição da comissão. Indago aos deputados se alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado.